Pode falar palavrão, né? Claro, tá à vontade Tá hoje Por que? Olá, pessoal! Não! Então, lembra daquele dia Tá com a mão suando? Sempre Tá nervoso? Romântico, né? Não Fala aí, Youtube! Aqui é o Brasil, novamente, entrando com mais um vídeo Dessa vez utilizando o microfone de uma pedra Num cenário diferente, meu irmão Tá certo Cara, eu tô aqui, SP São Paulo Cidade da garota Cara, eu vim aqui por um propósito Eu vou ficar cerca de dez dias Onze dias Fora de minha casa De meu meio de residência aqui em São Paulo, porque eu vou pra Campus Party Ei! E, cara, essa é a primeira vez que eu vou lá Esse cara vai me dar o maior suporte Junto com outro cara que ele me arranjou pra dar o maior suporte Ele vai comprar o art Hahahaha 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 Quem não entendeu a piada é porque... Dota Sacou? Hahahaha Bom, então galera, só tô gravando esse vídeo aqui pra avisar que não vai ter vídeo de gameplay Por cerca dos próximos onze dias, cara É isso aí, eu tô... Hoje é dia vinte e quatro? Vinte e sete, tá chovendo no meu quarto Vinte e sete, não, vinte e quatro Vinte e quatro Então, hoje é dia vinte e quatro, fica aqui até o dia quatro, cara Tá chovendo no meu quarto, você pega Eu vou tentar gravar uns vídeos lá na Campus Party Que é um evento mundialmente conhecido Não tem só no Brasil, tem lá aonde? Na Europa No Paraguai Acho que é na Colômbia Isso Na Colômbia É isso aí E a edição do Brasil vai acontecer nessa segunda-feira que é dia vinte e sete, né Dia vinte e sete de... Fevereiro... Não, janeiro, cê é louco Então, galera, eu vou tentar fazer uns vídeos lá dentro do evento Como se fossem uns drops Drops é algo inesperado que eu vou gravar na hora Utilizando microfone, gravador, sei lá o que for E essa câmera que eu tô usando, que é uma GoPro Por isso esse olho de peixe nesses cantos arredondados, tá ligado? Então, galera, é só um breve aviso Tô aqui, morrendo de calor em São Paulo Com esse lindo ar natural de fulige de pneu E fumaça de... E fumaça de ônibus Essa delícia de céu escuro, cara Então, é isso aí, galera O que eu queria dizer pra hoje Muito obrigado Até o próximo vídeo Que eu não sei o dia que vai ser, provavelmente na segunda E é isso aí, falou, até depois do vídeo e fui Tchau! Não é, falou... É...